Uma comitiva do Clube Despertivo Nacional, composta pelos atletas Rui Correia, Washington e Edgar Abreu, marcou presença esta manhã na Biblioteca Municipal de Câmara de Lourdes. O objetivo foi proporcionar aos utentes daquele espaço a possibilidade de contato com os jogadores profissionais de futebol, conhecendo também as suas vivências. Alexandra Marques, diretora da Biblioteca, explica o trabalho que ali se faz. Se mostrar que a Biblioteca é um espaço aberto, é um espaço para todos, um espaço de portas abertas para que as pessoas possam estar, possam aprender e possam ter momentos de lazer. E isto porquê? Porque nós temos uma programação muito diversificada, com programas que são dirigidos a várias faixas etárias, não só crianças, mas também público adulto. E se eu lhe disser que, por exemplo, temos aqui na Biblioteca música, espetáculos de poesia, que temos apresentações de livros, que temos workshops, se calhar há pessoas que ficam espantadas porque não esperam isto na Biblioteca, mas isto é passagem de conhecimento. E, portanto, temos tudo isto para a população, não só de Câmara de Lobos, mas para a regional. Temos aqui um edifício que foi considerado um dos 25 melhores edifícios do país e as pessoas têm que usufruir disto. É pena se assim não acontecer. Portanto, nós fazemos um esforço tremendo. Temos aqui uma equipa que trabalha diariamente para oferecer um serviço de qualidade, com uma programação muito diversificada. e é só agora as pessoas corresponderem ao nosso trabalho e à nossa programação. Quanto à visita dos jogadores do Nacional, inserida precisamente neste projeto alargado de atividades, a diretora não teve dúvidas em reconhecer que foi uma mais-valia para os utentes do espaço. Esta visita eu acho que é muito, muito importante para os meninos por servir de exemplo. Aqui o nosso público está a participar num programa de ocupação de férias de verão e, portanto, eles vêm aqui não só para ocupar os seus tempos livres, mas também para aprender. E acho que os jogadores passaram uma mensagem muito importante da necessidade do estudo, independentemente de se ter o seu sonho. Tal como o Washington falou, portanto, foi muito importante para as crianças que eles estivessem aqui, para que tenham um modelo a seguir para o futuro. Edgar Abreu, atleta natural de Câmara de Luz, foi ele próprio um utente desta biblioteca nos seus tempos de estudante, vincando a importância do espaço para os jovens camaralubenses. Apenhou no meu secundário e ainda cá vim a ler muitos livros e ver muitos filmes para cá com os meus colegas e continuam sempre impecáveis esta biblioteca. É sempre importante ter este espaço apelativo para a educação e os meninos sempre aprendem um bocadinho mais do que em casa e é sempre bom eles terem algumas regras para cumprir porque no futuro será sempre importante. Edgar que teve ainda a oportunidade para falar das suas ambições para esta temporada, mostrando-se confiante num ano de sucesso a termos individuais. Tenho uma expectativa muito alta para esta época, espero ter mais oportunidades, mas também depende só de mim, claro, da decisão do treinador, mas irei sempre respeitar como todos, espero ter as oportunidades e agarrá-los com toda a força. Como não podia deixar de ser, falou-se também da partida deste fim de semana em Tondela, com o Washington a ser o porta-voz da confiança alvinegra para esta partida. Um jogo difícil, onde a gente sabe que vai enfrentar bastante dificuldade, mas a gente está se preparando bem na semana, temos mais dois treinamentos ainda antes da viagem, que seria hoje, amanhã, para viajar no sábado, mas vamos lá focado, em busca de sair de lá com alguma coisa, com algum ponto, que vai ser muito importante para a gente trazer esses pontos para a Madeira. A finalizar, uma fotografia de família, num dos lugares mais emblemáticos da Câmara de Luz, o Coreto Central da cidade.